Toda flor, antes de nascer, é uma semente. Semente esta que foi pensada, sonhada, criada, dentro do coração da professora Maria Bethânia Lengruber durante dois anos. E a flor brotou. Miozotes, uma flor de miolo amarelo e pétalas azuis. Quando se presenteia alguém com miozotes, se deseja. Nunca se esqueça de mim. O educandário Miozotes nasceu em 1990, com 12 alunos em classes da educação infantil. Nosso primeiro prédio foram as dependências da Igreja Metodista, no Paissandu. 25 anos do Miozotes. O que eu poderia dizer? Eu trabalhei aqui, foi um tempo maravilhoso da minha vida. Recebia as crianças no portão, os pais deixavam as crianças com satisfação. E eu ficava muito feliz com isso. E eu me sinto orgulhosa de fazer parte dessa equipe. Pouco tempo depois, no ano de 1992, inaugurou-se a primeira classe de alfabetização no segundo andar da Igreja Metodista. A professora Márcia Lobosco foi a primeira alfabetizadora da escola. Eu cheguei aqui há 24 anos, então eu cheguei ainda no tempo da adubação. Cheguei para revolver a terra em alguns momentos, encontrar muitos parceiros, outros jardineiros, e fazer tantas flores florescerem. São muitas em todo esse tempo. Nós já estamos trazendo outras mudas, recebendo outras mudas, fazendo outras trocas. E como é bonito acompanhar todo esse processo, todos esses momentos. Parabéns, Educandário Miozotes, por 25 anos de semeadura. Que isso permaneça, que continuemos juntos a florescer por Nova Friburgo, e que eu possa continuar a fazer parte dessa história. Um ano depois, em 1993, com mais um endereço na rua Pastor Meyer, também no Paissandu, abriram-se, ano a ano, as classes do ensino fundamental. 25 anos de Miozotes, e eu estava presente no nascimento dessa ideia. Guardo todas as lembranças dos meus pequeninos, que hoje se encontram amadurecidos, como o próprio Educandário que os abraçou. O Miozotes foi e é para mim a consagração da realização profissional. O sucesso conseguido pelo Educandário foi galgado com empenho e sabedoria. E eu me orgulho muito, mas muito, de ter feito parte dessa equipe. Concluindo, no ano de 2000, sua primeira oitava série. Meu nome é Adriana, trabalho 15 anos no Educandário Miozotes, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, que acredita no desenvolvimento integral do aluno e capacita os seus profissionais. São 25 anos de história, e eu faço parte dessa história. Com certeza, o Miozotes será inesquecível na minha história como profissional. Nesse mesmo ano de 2000, foram iniciadas as atividades no prédio novo da escola, a Alameda Eduardo Gengli. Uma bela e aconchegante era verde, com mais de 8 mil metros quadrados, onde foram edificados ao longo dos últimos 15 anos, o ginásio poliesportivo, a quadra polivalente, o parque aquático semiolímpico, aquecido e coberto, os playgrounds, os pátios cobertos, o bosque, o auditório, os laboratórios de ciências e de informática, a biblioteca, as salas interativas, o ateliê de artes, a sala de música e o estacionamento próprio. Em 2001, já em uma única sede, foi criado o Aerodense Miozotes, grupo de dança, com a preocupação de estimularmos e revelarmos o talento de nossos alunos. Já estamos colhendo frutos. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Raquel Drodowski, eu estudei no Miozotes, eu já não me lembro mais por quantos anos, mas eu tenho várias recordações, memórias lindas. Quando eu estudei, o colégio ainda não era esse colégião grande, eram duas unidades, ainda era lá embaixo, no Paissandu, era uma do ladinho da outra, tinha uma bombonier no meio, que dividia. E aí depois a gente subiu, e eu curti um pouco também do Miozotes lá em cima, que é onde vocês estão aí agora. Eu queria agradecer muito por esses anos todos que eu passei aí, os meus professores, e principalmente as minhas professoras de dança, que foram Fernanda, Fernandinha, e antes teve a Adriana. Eu continuei a carreira, sou bailarina profissional, e hoje eu trabalho no Balé do Domingão do Faustão. Então, gente, muito obrigada, parabéns, Miozotes, que sejam muitos anos ainda, viu? Beijinho, obrigada, gente. Tchau, tchau. Também nesse ano, iniciou-se a escolinha de futsal, focando sempre a amizade, atividade em grupo e alegria. Mas para algumas pessoas, esta brincadeira ficou séria. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Luiz Felipe Reis, jogador atualmente do Real Mallorca da Espanha. Sou muito agradecido ao Edu Gandário Miozotes, quero parabenizar esses 25 anos, onde eu pude fazer parte de 14 anos dessa tradição, dessa escola, dessa escola que forma não só estudantes, mas sim forma homens, forma gente de bem, de caráter. Eu sou muito grato a todos, a todos e a todos os profissionais que estão, que estavam presentes quando eu estudava aí. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, e o Miozotes sempre vai estar no meu coração. Fiquem com Deus. Passado um ano, o Edu Gandário Miozotes, em 2002, inaugurou o seu parque aquático, composto por duas piscinas aquecidas e salinizadas, sendo a primeira escola de Nova Friburgo a ter uma piscina semiolímpica dentro de suas instalações. O Edu Gandário Miozotes faz 25 anos, e quem ganha o presente somos todos nós. Meu nome é Fernanda Lack, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Cheguei aqui em 2001, ainda engatinhando, fui conhecendo um pouquinho da escola, dando aula de dança, e com o tempo fui crescendo junto com a escola. Hoje sou coordenadora da educação infantil, responsável pelo parque aquático da escola, e tenho orgulho de crescer junto com essa escola. Ela faz diferença na minha vida, a minha família está aqui, e de fato, a gente tem que parabenizar e agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa história. Em 2003, foram iniciadas as turmas do ensino médio, cuja primeira turma se formou em 2005. De lá para cá, as notas, os resultados e a aprovação desses jovens para as melhores universidades têm sido uma constante. Eu sou o Bernardo, eu curso de engenharia química na UF, e eu me formei em Biosodis. Oi, pessoal, meu nome é Ana Carolina, estou no último período de biologia na UF, e eu também me formei em Biosodis. Alô, galera, sou o Matheus Pulo, me formei em 2011 em Biosodis, estou aqui em Portugal fazendo intercâmbio, parabéns Biosodis, 25 anos, valeu! Fala, galera, meu nome é Tito Monreal de Soares, sou estudante de medicina em Itaperuna, e me formei pelo educandário em Biosodis. Um abraço! Oi, meu nome é Laila, eu estudo Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu estudei desde os quatro anos no Biosodis, me formei no terceiro ano lá também, e eu estou aqui para parabenizar a escola por seus 25 anos, que Deus possa abençoá-los cada vez mais, para que vocês possam progredir nesse trabalho tão bonito que vocês fazem. Um abraço! Olá a todos, eu sou Glauco Soares, ex-aluno do educandário em Biosodis, eu me formei na instituição em 2014, cursei até o ensino médio, e atualmente eu faço engenharia mecânica na UERJ, no Instituto Politécnico aqui em Nova Friburgo, e eu venho aqui deixar o meu agradecimento pela formação que a escola me deu, pela família que é o educandário em Biosodis, que eu considero como parte da minha vida, foi essa família que construiu, e eu queria desejar os parabéns pelos 25 anos da escola, que já construiu até aqui uma história linda, e vai construir, eu tenho certeza, uma história cada vez mais bonita ao longo dos anos. Então, parabéns educandário Miosodis e a toda a família. Nossa proposta pedagógica é o nosso diferencial, afinal de contas, uma escola é muito mais do que prédios e notas, uma escola é gente. Por isso, nos esforçamos para que haja parceria entre família e escola. É, 15 anos de Miosodis para mim significa tudo, né? É daqui que eu tiro todo o meu sustento, daqui que eu alimento a minha família, e tudo que eu consegui até hoje, desses últimos 15 anos, foi através de Miosodis. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu estou com a Direção da Escola agradecendo por essa oportunidade de estar aqui mais um ano. Agora, nesses 25 anos, completo no Miosodis, quando eu cheguei aqui eram 10 anos, então o Miosodis para mim é só alegria, como todos aqui que se encontram no Miosodis, é só alegria. Por isso, nos reconhecemos como espaço de inclusão. Por isso, insistimos que a educação de qualidade, além das boas notas, é educação relevante. Por isso, também, enfatizamos o reconhecimento de cada indivíduo, porque acreditamos que na tarefa de ensinar e de aprender, é importante que as pessoas sejam reconhecidas e que suas conquistas sejam celebradas. O estímulo para o saber passa pelo sabor do reconhecimento. Falar do Miosodis é um pouquinho falar da minha vida também, né? Quando o Miosodis foi criado, eu tinha 9 anos de idade e foi o local onde eu ia quando saía da escola, que conheci várias pessoas que trabalhavam lá, que passaram também a ser meus professores, meus amigos, meus colegas. E com o passar do tempo, fui crescendo, fui estudando, sempre gostei da área escolar, fiz faculdade e comecei a trabalhar na escola. E hoje, o que mais me motiva a trabalhar na escola são os alunos, a criançada toda, que a gente acorda todo dia de manhã e um vem com uma brincadeirinha, um vem com uma piada, o outro vem com implicância por causa de um time de futebol e a gente vai conversando, trocando ideias, chamando atenção, às vezes brigando, mas vamos construindo grandes relacionamentos que duram a vida toda. Bom, espero que venham mais 25, mais 50 e que vocês, alunos que têm 11, 12, 13 anos, continuem fazendo parte da nossa escola, que daqui uns dias vocês sejam os nossos professores, os nossos coordenadores, os diretores da escola, que tragam os seus filhos para cá e que a gente possa continuar nessa comunhão. Um beijão para todos. Hoje, o Educandário Meusotti gera mais de 250 empregos, diretos e indiretos. E cada um desses rostos que aqui estão são os responsáveis por cuidar de nossa flor. Sonide Meusotti Amém. 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 Educandário Miozotti, 25 anos. Ensinando, aprendemos a fazer uma escola melhor a cada dia.